Pessoal, olha só, deixa eu trazer pra você aqui uma informação que foi levantada no último dia 10 Tô gravando hoje, dia 13 de junho de 2022, tá? Onde a Beats, Beats, do Bradesco, tá? Tira onda com o Nubank, tá? Tira onda com o Nubank Pra você ver que quando a fase é ruim, sempre pode piorar mais Porque o Nubank tá perdendo aí até pra Beats, tá? Eu vou explicar pra vocês ao longo desse vídeo, então peço que você permaneça nesse vídeo até o final Até o final, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e bora lá! Pessoal, olha só, eu fiz um vídeo há uns tempos atrás falando sobre aplicativos mais baixados dos últimos 30 dias, tá? E agora no dia 10, no último dia 10, sai um levantamento aí do Bank of America, né? O Banco da América fez um levantamento sobre os aplicativos mais baixados dos últimos 30 dias Ou seja, isso inclui o mês de maio de 2022 E dentre os aplicativos mais baixados, a gente vai encontrar aí algumas instituições como o Paypal O BTG Pactual também crescendo muito Eu vou trazer pra vocês essas informações na íntegra, tá? Então, bora lá! Os bancos digitais seguem trilhando o caminho da popularização no Brasil Prova disso é que os chamados neobancos tiveram 23,2 milhões de downloads em maio Acima dos 22,4 milhões de abril O aumento foi liderado pela Bits, carteira digital Eolet, do Bradesco Que fez o Nubank comer poeira No mês passado, o aplicativo da Bits teve 3,4 milhões de downloads Um volume muito próximo ao recorde do Nubank de março de 2022 De acordo com o levantamento do Banco da América Paypal, Neon, Next, It, Pagbank e Mercado Pago Aparecem logo atrás dessa corrida Registrando mais downloads em maio do que em abril Em contrapartida, o Nubank puxou a média geral de downloads entre os neobancos para baixo em maio De acordo com o BOFA, embora ainda seja o segundo mais baixado Número de downloads do Nubank na comparação mensal segundo o BOFA Abril, 2,84 milhões Maio, 2,6 milhões Média mensal, 2,88 milhões Segundo o Bank of America, o grupo de neobancos adicionou 2,7 milhões de usuários ativos mensais do período O Paypal foi o que mais contribuiu para esse aumento Seguido pelo Nubank e Bits com 600 mil cada Por outro lado, Pan e AME Digital estiveram entre as quedas com menos de 500 mil cada Nubank é vice entre plataformas de investimento O Nubank pode até ter comido poeira na corrida geral entre os bancos digitais Mas no quesito plataformas de investimentos e corretoras O Nubank 33 ocupou a vice-liderança em maio Segundo o Bank of America, o BTG Pactual foi o aplicativo mais baixado no mês passado Por novos 500 mil downloads Seguido por Nubank e Rico Na comparação anual, Nubank, Modal e Ion tiveram o maior aumento de downloads No geral, as plataformas de investimento tiveram 1,5 milhão de downloads no mês passado Melhor do que 1,4 milhão em abril Os números, no entanto, ainda ficam abaixo dos níveis recordes observados em 2021 Quando os downloads foram impulsionados por uma taxa selic historicamente baixa A base de usuários ativos das plataformas de investimento permaneceu estável em relação a abril Já que os novos usuários ativos da XP, 170 mil Foram compensados pela menor atividade no BTG Pactual e Modal Segundo o Bank of America Então pessoal, está aí, trazendo para vocês aqui, atualizando as informações Conforme falei no último vídeo Que eu sempre ia atualizar essas informações aí Dessa disputa entre os bancos digitais Os bancos digitais, se vocês quiserem que a gente fale também um pouco sobre os bancões A gente pode falar Mas é mais interessante a gente falar sobre os bancos digitais Para você ver aí o quanto Uma notícia De um cartão de crédito No caso aqui eu estou me referindo a Bits Eu falei sobre isso desde o último vídeo que eu falei Que esse cartão que o Bradesco estava colocando Na continha Bits Poderia fazer muita diferença E tem feito muita diferença E a prova disso é que a Bits Ela tem desbancado o Nubank Em algumas formas aí geral Tendo aí mais downloads baixos Nos últimos 30 dias Do que o próprio Roxinho Que sempre tem sido febre Entre os bancos digitais Desde que foi lançado o Nubank Ele sempre está por cima O momento do Nubank não é bom O Bradesco já é uma outra coisa Uma instituição muito sólida Que dá lucro E muito lucro Então assim Eu acho que tem muita coisa aí Que vai acontecer ao longo do tempo A gente tem que observar O que está se passando O que está acontecendo com o Nubank Como que o Nubank vai se posicionar A partir de agora Pode ser que vai dar uma virada De mesa E vai mudar a história Eu sei que o momento do Nubank não é bom Tá gente? Não é bom Inclusive eu falo para você Que é cliente do Nubank Que tem muito dinheiro Na sua conta do Nubank Fique esperto Porque o momento do Nubank não é bom As quedas do Nubank Tem vindo dias Dias após dias Tá? De as ações caindo E algo pode quebrar Pessoal Qualquer coisa Qualquer empresa pode quebrar Tá? Qualquer empresa pode quebrar Tá? É claro que tem umas Que é um tanto quanto mais difícil Um tanto quanto mais difíceis Pelo fato de ter outras empresas Mais sólidas por trás No caso do Nubank Ele é a principal empresa Tá? Que vem carregando aí No Invest Entre outras empresas Que eles tem comprado Ao longo do tempo Nas costas E a gente tem que parar Para observar O que vai acontecer Com o Nubank Mesma coisa está acontecendo Com o Magalu Tá? Então é algo assim Bem complexo Bem difícil Mas Sempre é possível Eles mudarem Essa página aí De uma semana para outra De um dia para o outro Tudo é possível Tá? Se você gostou do nosso vídeo Das nossas informações Deixe teu like Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau